Ah, meus queridos, a EA Sports divulgou top 23 overais dos jogadores do FIFA 23. E nós já vamos fazer uma análise aqui como é gostoso, né rapaziada, sentar madeira nas cagadas da EA Sports. Mas antes, não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais que lá tem muito conteúdo. E além de tudo isso, é muito importante você acompanhar nosso parceiro Gustavo Cois, se quiser comprar Cois do FIFA 22, tá bem atualizada. E se quiser fazer parte do grupo de trade do maior vendedor de Cois do Brasil, link também tá na descrição, beleza? Bom, vamos lá rapaziada. Nós tivemos aqui no dia de ontem, né, eu tô gravando esse vídeo na segunda, ele vai sair na terça, mas a palhaçada já tá feita, né? Tivemos a disponibilização do overall dos jogadores. Quando você acessa o link lá, você vê aqui o que aumentou, o que subiu, por exemplo, o Benzema teve 2 a mais de over, né? De 89 pulou pra 91, 4 a mais de pace, 2 de finalização, 2 de passe, e aqui você vê tudo que subiu e que desceu, tá? O Lewandowski aqui perdeu o overall, enfim, basicamente é isso. E assim, o que eu acho que é a maior palhaçada do mundo, são alguns atributos, né? Então você olha aqui, por exemplo, o Van Dijk, o Van Dijk ganhou 3 de pace, e o Cristiano Ronaldo, olha o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo perdeu 6 de pace. Ah, mas ele tá mais lento. Pô, rapaziada, vocês acham que se botar ele pra correr com o Van Dijk, o Van Dijk vai chegar junto? Vou botar de sacanagem, né? Eu sei que existe uma diferença entre os atributos, né, que tem a ver ali com aceleração, ó, ele tem o pique, bom, e o Cristiano Ronaldo aqui, ele tem mais ou menos um equilíbrio. Portanto, o Ronaldo, ele vai conseguir correr um pouco mais que o Van Dijk, vai ter aquela acelerada melhor, depois ele diminui. Beleza? Fechou. Mas aí nós temos aqui o Ronaldo com 5 de fintas, 4 de pé ruim, pra mim tá errado, tá? Nós temos aqui alguns jogadores como o Neymar, por exemplo, com um baita de um downgrade, né? O Neymar perdeu 4 de pace, perdeu 1 de passe, perdeu 1 de drible, perdeu 2 de físico, né? O Neymar aí tá correndo 87 agora. Bom, beleza, tá? Mas assim, são algumas coisas que eu não concordo, que eu discordo, né, nesse top 23 aqui. Nós temos aqui, por exemplo, o Neymar novamente finalizando 83, e o grande Mbappé, que deu um chute de esquerda esses dias, mandou lá na Lua, finalizando 89, né? Ah, mas o Mbappé tem 4 de pé ruim, beleza, mas de direito o Neymar também é muito melhor do que ele, né? Então, algumas bizarrices que a EA sempre faz aqui no jogo, que eu não consigo compreender muito, tá? Eu acho que depende muito do balanceamento do jogo, pra que determinados jogadores possam estar presentes e jogarem bem. Mas, cara, é doideira, né, o que a gente vê aqui em um âmbito geral, né? Você tem, por exemplo, aqui, ó, o Salah. O Salah, rapaziada, ele tem 89 de chute, né? E eu sei que é composto por mais itens. Por exemplo, ele tem 93 de finalização. O Neymar, é... desculpa, esse aqui é o Casimir, né? O Neymar tá aqui, ó. Ele tem 83 de chute e ele tem 83 de finalização, que é aquele chute dentro da área, enquanto o Mbappé, ele tem 89 de chute e 93 de finalização, rapaziada. O Mbappé tem 93, tá? Só pra vocês terem um overview, o Benzema é 92. Quem finaliza melhor é o Benzema ou o Mbappé? E o Lewandowski, 94, que obviamente ele tem que ser melhor, um bilhão de vezes melhor que o Mbappé pra finalizar. Óbvio, o Mbappé é capa do jogo. Mas assim, se a gente for destrinchar e analisar todas essas stats, é um absurdo, né, rapaziada? É um absurdo. O Neymar, por exemplo, tem 81 de chute de longe. O Mbappé tem 82. Fala pra mim que chapada, que chute de fora da área bacana que o Mbappé já fez um golaço. Então assim, são coisas que infelizmente, rapaziada, não entram na minha cabeça. Acho que o Benzema mereceu esse upgrade, até porque o Benzema, provavelmente aí, mesmo com esse adiamento do prêmio de melhor do mundo, que vai levar em conta a Copa, eu acredito que o Benzema vai ser o melhor do mundo, até pelos números e pela temporada e títulos no Real Madrid. Por isso ele teve esse upgrade no overall, né, e agora ele bate aí o top 5 junto com o Lewandowski, o Mbappé, o De Bruyne e o Messi. Mas, né, algumas coisas aí eu discordo bastante, né? Tivemos aí o Marquinhos e teve um só de upgrade, beleza. O Toni Kroos se manteve, o Haaland se manteve, o Oblak perdeu 2 de overall, né, até um pouco pela idade, o Kanté perdeu 1, o Ederson manteve, o Harry Kane perdeu 1, não fez uma temporada assim tão boa, o Alisson manteve, o Casemiro manteve, o Kimmich manteve, Mané e Sonaldo também mantiveram, o Neymar perdeu 2, puta injustiça. Apesar dele não ter feito uma temporada tão absurda, se a dele não foi boa, a do Messi foi muito pior. Porém, como o Messi tinha um overall, né, ele perdeu 2 e ainda ficou ali no 91. Então, até que essa comparação, ok. Courtois ganhou 1, fez uma baita temporada, foi muito bem nas finais ali com o Real Madrid. Ronaldo perdeu 1, acho justo. Foi bem individualmente, mas se você analisar como um todo, ele não foi tão bem assim como ele era, mas eu acho que é muito exagerado esse downgrade. O Van Dijk, não vejo ele fazendo uma temporada tão boa assim pra ganhar upgrade, mas a EA gosta do Van Dijk, a EA gosta do Salah, que também ganhou. Aí o Messi perdeu, ok. De Bruyne manteve, beleza. Mbappé, beleza. O Lewandowski perdeu uma de overall, talvez pelo Bayern não ter conquistado a Champions, né, por não ter ido tão longe e o Benzema ganhou 2. Mas assim, a minha reclamação principal é sempre em relação aí a algumas stats, né. Então aqui nós temos aqui os 5 primeiros, depois nós temos Salah, Van Dijk, Ronaldo e Courtois, agora mostrando as cartinhas, né, Neuer, Nermar, Son e Mané. Depois nós temos Kimmich, Casimiro, Alisson e Harry Kane, 68 de peixe pro Kane, meu amigo, que carreta. Ederson, Kanté, o Black e o Ralandinho. E depois nós temos o Toninho, o Kroos e o Marquinhos, né. Beleza? Então, esse é o overall geral dos jogadores. E o que vocês acharam? Tá bom? Tá ruim? Tá mais ou menos? Palhaçada da EA? Coloca aí no campo de comentários e não esquece de deixar aquele like, se inscrever, ativar a sinola e seguir a gente nas redes sociais, beleza? Obrigado, tamo junto. Um grande abraço. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto